Eu lembro de uma frase que eu ouvi quando eu era criança ainda, estava novo, era pequeno ainda. A gente é de uma família que é bastante humilde, né? Meus pais foram para São Paulo para poder trabalhar, eu acho que muitas famílias passaram por isso. Meus pais foram para São Paulo para poder conseguir trabalho e sustentar a nossa família. Afinal de contas, há muitos anos atrás, São Paulo era muito bom para absorver esse mundo de obra da construção civil. Meu pai foi, minha mãe foi e ficou aqui na Bahia, eu, as minhas irmãs, quem tomava conta da gente era a minha irmã Joca, que é como se fosse mãe para mim, cuidou da gente por vários tempos. Enquanto meus pais estavam lá buscando uma oportunidade para a gente tirar a gente da questão de vulnerabilidade social, poder manter a gente, a gente ficou aqui no Nordestão. Então a gente era meio que livre, não tinha aquela questão de preso. Então a gente andava muito, corria muito, brincava muito, arrancava muita manga, muito coco, muitas frutas nos sítios e por aí vai. E meus pais estavam em São Paulo e eu não sei, acho que foi sem necessidade, mas estavam comentando alguma coisa e falaram que se eu fosse para São Paulo, na conversa que estava sendo feita ali, falaram que se eu fosse para São Paulo eu ia morrer cedo. Se eu fosse para São Paulo eu ia morrer cedo. Agora por que eles falaram, não sei, acho que porque eu era muito à vontade, muito assim, muito na rua, né? Talvez eles imaginaram que eu poderia virar vagabundo, começar a usar droga e ia morrer, eu ia virar ladrão, não sei. Não sei o que foi que se passou na cabeça daquele ser humano que falou isso, mas... Eu fui para São Paulo, passei ainda quatro anos da minha existência lá com a família, depois nossa família retornou para a Bahia de novo. E eu não virei vagabundo, nunca usei droga e também não morri. Na verdade hoje a gente inspira pessoas, né? Então na vida é muito disso, não espere que as pessoas vão acreditar em você e nem deixe ninguém dizer aquilo que você vai ser e o que não vai ser. Você é aquilo que você quiser ser. Eu resolvi ser uma inspiração para as pessoas. Então eu inspiro pessoas, ensinando elas a executar atividades daquilo que eu sou apaixonado, que está na minha veia aqui, ó. Corre aqui, não é sangue que corre aqui na veia, não, é cimento. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto